Como é que o pai dança? E o outro? Essa é o Creu? Creu! Vai! Não é assim, é assim! Creu! Creu! É assim! Creu! 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 E como é que o pai faz rapidinho? Creu! 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 Não, faz isso não! Faz isso não, Ronaldo! Não fez ela no seu mal! Ó! É só a mãe que tá aí jogando negócio dentro! Não fez tudo não! Agora que eu vou filmar mesmo!